Receita de vitamina de uva com leite. Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. A vitamina de uva além de deliciosa, faz bem para a saúde. Quer aprender? Vamos à receita. Ingredientes. Uma xícara de uvas. 200 ml de leite. Uma colher de sopa de farinha de aveia. Adoçante a gosto. Como preparar. Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce e beba logo em seguida. Compartilhe essa receita. E continue nos assistindo. Até mais. Tchau. Tchau.